Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Juiz Família. Mais um, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Olá pessoal, Juiz. O que a gente vai fazer, Juiz? Conta aqui para o pessoal. Hoje o café da manhã nosso vai ser um piquenique. Isso mesmo, gente. Vamos fazer um piquenique em família de manhã. De manhã e super divertido, que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, viu gente? Bem diferente, bem mais melhor de mais bom. Tem rede, tem parquinho, tem comida, tem tamponinho. É um lugar para fazer piquenique mesmo. Isso, né? Tomara que não, né gente? Mas dizem que o local é muito bonito, viu gente? É, a gente vai lá para conferir, né, para ver se é mesmo tudo isso que o pessoal fala. É, ué. Mas enfim, a Ayla aqui está animadona para fazer piquenique, né? Porque agora ela pode comer as coisinhas, né? Dizem que lá as coisas são bem saudáveis e o pessoal que faz lá, não é? É, parece que é tipo uma fazendinha, assim, né? Isso, bem legal. Oi, Yuyu. Olha a minha boca. Olha o look da Yuyu, gente, toda colorida. Achei lindo. Mas enfim, gente, vamos lá tomar um café da manhã e fazer esse piquenique maravilhoso. Bora lá. Vamos, gente, eu não comi nada. Bora então. Vamos. Vamos então. Gente, estamos chegando daqui no local, mas olha só. Tá mó fila de carro, gente. Tá muito lotada ligeiramente. Não dá pra ir. Eu acho que tá indo embora ou desistindo, gente. Qual será? E o Yuyu, será que não vai dar pra gente entrar hoje? Ah, tá bom. Tomara, né? Vamos aguardar então, né, gente? Fazer seu pê, né? Uma eternidade depois. Vixe, gente, o povo tá indo embora. Tá desistindo. Será que acabou a capacidade de gente? Não sei. O Yuyu não gostou. Não gostou? Não, entraram ainda. Eu acho que às vezes porque vai demorar muito pra ser atendido, né? E como é café da manhã, o povo já quer comer, né? O povo pensa em comer, né, gente? Fecha meio-dia. Fecha meio-dia ainda. Eu só comi uma boa. Eu não comi nada. Eu só tomei um cafezinho que o papai fez. Porque eu preciso de um café pra acordar, né? Com certeza. Vamos aguardar o que o pessoal vai falar ali, né? Vamos ver. Tá lotado? Tá lotado. Aí a gente vai dar um pouco velho. Só que pra palmeirense, aí um pouco mais. Olha! Viu? Ninguém mandou ser palmeirense. Qual é o horário bom pra chegar aí? Domingo de manhã é bom chegar no sábado. Ah, domingo é mais lotado? No sábado. No sábado é tarde. No sábado é tarde. Parece que eu não quero. Ah, entendi. Ah, beleza. Então, não vem sábado. Obrigada, viu? Três semanas depois. Bom, galera, estamos aqui. Lindo tomar o café da manhã no campo. Que maravilhoso que a gente tá tentando fazer já faz uma semana atrás, né? E vamos ver se dessa vez a gente consegue entrar, né, Yuyu? Nós estamos saindo cedo, ó. É 8h40, lá vem 9h, né? Eu não comi nada. É bom que esse eu come bastante, porque é caro lá, hein? Criança paga meio, né, Yuyu? É, não é tão caro, não, na verdade. Não, não é, não. É um café da manhã, assim, colonial, né? Que o pessoal fala, né? Tem um monte de coisas que você não vai poder escolher pra comer. Ah, eu tô muito ansiosa pra comer só também um café, gente. Bora lá chegar logo? Pera! Bom, gente, chegamos aqui. A gente conseguiu entrar no estacionamento, pai. Dessa vez a gente conseguiu. Dessa vez eu acertar. Ela tava danando, gente. Olha só a carinha dela. Olha, tem um parquinho ali pra vocês brincarem. Ai, eu tenho até girafa. Girafa, minhoca. Que nossa. É de brinquedo, galera. É de brinquedo a minhoca, aquele de... Parece um cavalinho, sabe? Eu entendi a referência. É, né? Você gostou? Você gostou? Oi, gente. Ó. Eu tô deixando pra entrar. Vamos entrar? Essa é por ali. Não, é esse negocinho aqui. Ó, muito massa, né? Bora entrar e comer? Eu tô com fome. Eu tô com fome. É claro. Gente, que lugar bonito. Você gostou, Gui? Amei. Ai, que legal! Você vai comprar planta? Comeu a planta? Quem comeu? Formiga. Formiga? Olha que legal, eu tenho vontade de comprar. Você vai comprar quantas? Vamos comprar pimenta com a mãe? Mãe gosta. Não. Não, eu não acho que é. Gosto que é. Nunca vi pimenta que não é pra comer? É, é, é. Muito lindo, né? Aqui os tapetes, filha. Nossa, gente. É, tem que ser esse grandão aqui, né? Não sei se tem alguém. É. Bora tentar se acomodar aqui. Essa vai ser a nossa, então. Nenica, nada. Não? Nenica. Não. Olha que beleza, hein? Acho que tem que tirar só o tênis. A sandália. Isso, isso, isso. Galera, liberaram lá o café da manhã. Então a gente vai... O que precisa levar? Não, não pode. Pra quê? Cada um vai fazer o seu prato? Por quê? Cada um vai pegar o quê? A gente vai fazer o prato pra todo mundo ali, ó. Achou errado? Iu, iu. O que será que você vai pegar pro seu café da manhã, hein? Eu não sei. Só vou pegar as coisas. Você gosta de comer? Olha só. Aqui tem suco, gente. Olha que gostoso. Aila gosta, né, Aila? Que estudo. Piente. Olha, tem fruta que você gosta. Olha o bolo. Que delícia. Olha lá, tem presunto, tem peru. Tem morango. Morango, não. Eu acho que só tem, ó. Melão, mamão e melancia. Mamãe. Hum, é isso aí. Aí ela vai comer tudo, né? Ela... É sagu. O que é sagu? Você nunca comeu sagu? Não. É um docinho, né, pai? É um docinho. Mamãe. Aham. Sabe o que isso vai aparecer? O quê? Uma slime. Uma slime? Sim. É gostoso, seu Deus. Daí a gente não comeu já. Vamos lá pegar, então. Vamos. Yuyi, o que você vai querer comer? Sabudo e... Você vai querer doce já? Vai, vai ficar doce. Deixa a mamãe pegar pra você. Não, não. 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 Porque ela não fome. É verdade. Eu ia te deixar de fazer o meu nome. O quê? Eu vou pegar o pão. Você vai comer? Não sei. Olha pra isso aqui, ó. Vou experimentar. Olha aqui. Você nem sabe o que vai pegar. Eu vou experimentar as coisas caseiras. Meu Deus. Nossa, você tá sabendo montar bem o dia. Parabéns. Que demais. Galera, vim distrair a Ayla aqui porque não tava dando pra pegar as comidas. A mamãe e a Yuyi vai ficar lá, né, filha? Né? Sim, papai. Vai pegar lá a comida pra nós. Vamos esperar aqui, ó. Olha. Você quer ver o parquinho? Eu quero. Onde você quer ir? No parquinho. Ali? Você quer ir? É, ué. Olha só que elas já fizeram os pratos delas. Parabéns, gente. Olha só. Que é o seu, pão. O meu eu vou comer depois. Eu vou gravar vocês comendo. É, o papai come muita coisa. Ele tem vergonha de montar tanta coisa que ele come. A Ayla já quer, ó. Olha, tudo saudável. Sabe a água? Hã? Eu te fiz, pai. Você colocou água pra Ayla? Foi. Que chique, hein? Olha, seu pãozinho de quente, Ayla. Eu fiz. E eu queria experimentar essas duas coisas. Brutas? Você experimenta. Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Olha, na mão. É muito bom. Muito bom. Uma delícia. Olha que delícia. Mastiga. Vem na boca pra comer. Ué? Puxa. Que louco, hein? Você não gostou do mamão? É patê de frango. Também quero. Nossa, filha. Nossa, tá doce o mamão, filha? Essa aí eu não gosto, gente. Ela só gosta de melancia e mamão. E esse? Mamão não. E esse? Esse tá bom. É muito gostoso. Essa coisa é de frango, gente. Olha só que coisa gostosa. Olha, tudo saudável. Vamos, filha. Olha, a menina da cidade. Ela tá comendo. Hum, hum, hum. Ah, ela tá comendo. Hum, hum, hum. Gostoso, né? Tá, sim. Gente, que delícia. Hum, hum. Tudo que é gostoso. Gostoso, né? Hum, hum. Nossa, esse é de frango, não deu, né? Obrigado por me oferecer. Hum, hum, hum. Obrigado, filha, tá vendo? Pelo menos minha filha eu penso em mim. Hum, hum. Olha, eu achei que era tudo. Hum, hum. Eu peguei um pedacinho, ó. Hum, hum. Olha só, gente. Parece que eu faço. Hum, hum. Hum, hum. Nossa, pai, que gostoso. É um pouco igual. Tio, ó. A gente faz preocupado com os mosquitos, ó. Hum. Só sobrou a massa. Ha, ha, ha. Deixa eu provar o suco. Eu peguei suco de abacaxi. Tem de laranja lá também. Hum, mano. Ó. Pra ver o que que você vai pegar. Eu também. O pai tá chegando com o pratão dele aqui. Ó, fiz em menos de 10 segundos. Ah. A minha mãe levou uma hora. Vou fazer só esses pratinhos, ó. Lógico, né, gente? Eu tenho um monte de criança pra alimentar. Pode ir, Ayla. Não, Ayla. Você só faz, só faz pra você. Eu tive que fazer pras três. Só caiu. Ele veio até a filha. Ha, ha, ha. Pai do céu, que gostoso. Uau. Delícia, hein, ó. Felizinho pra você, ó. Você não quis pegar um pra você? Não, não gosto de caber. Gente, pensa num negócio gostoso, né, Ayla? Ó, gostoso? Hum. Você gostou? Come. Um. Patê de frango. Ai, que delícia. Gente, é muito bom. Gente, eu vou comer. Será? Tá gostoso, né? Uau. Nossa, que delícia. Tá uma delícia o pão, né? E a Ayla saca a banda que não bateu. Gente, eu preciso de uma coisa. Olha lá, gente. O que que é aquilo? Um gato amarelo. Uau. Hoje, a minha mãe viu um passarinho com cabelo de fogo. Vivo. Muito bom. É uma delícia. E olha, ganta e falta. Ele comeu tudo já o bolo. Deu nem pra gravar. O último pedaço. Hum. Nham, 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 nham. Que delícia, hein? Primeira vez que a gente vem em lugar. Caiu come tanto de jeito. É verdade. Yoyo, terminou de comer? Só cortou um pouquinho. Sobrou um pedacinho? Sobrou. É porque eu quero ir no parque. Vai no parque? Isso. Gente. Olha o que eu preciso fazer. Ui, meu Deus do céu. Uuuu. 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 Que pulão, hein? Oh, mulee. 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 Olha lá. Pode sentar aí? Vai quebrar não? Quebra. Eu vou a cadeira para aí. Legal e bonito. Ai, que bonita. Eu não quero nada disso, não. Gente, ela quer no pulo. Então vai, Yoyo. Vamos ver se ela vai junto. Tem que tirar o sapato? Tem. Beleza. Gente, achei um pé. Para mim. O quê? Olha ali. Eu vou lá agora. Não, eu que vou. Não, aqui. Vem cuidar das suas filhas aqui, ó. Que preguiça. E as meninas estão aqui brincando ainda. Yoyo, cadê o papai? O papai foi na rede. Foi na rede? Como assim? Ali, ó. Ele vai dormir? É, é, é. A mamãe vai lá ver o que o papai está fazendo. Porque não era para ele estar dormindo. Era para a mamãe estar dormindo, né, gente? Gente do céu. Olha isso. O que você está fazendo aí, ó? Vamos tirar os seus filhos. Mas não é para você dormir. Era para mim estar descansando. Não, não quero nem estar dormindo. Eu sou a mãe. Olha lá a sua filha. Não pula, pula. Não, mas é para você estar lá. Eu que tenho que estar deitada aí. Não, quero nem saber. Eu tenho que descansar. Eu trabalho demais, gente. Eu só dormi a noite inteira, tá bom? Ixi. Eu só dormi. Está gostoso aí, por acaso? É uma delícia. Nossa, quer ficar aqui. Bom, hein? É? Não dá medo de se passar em cagar na cabeça do meu. Então fica dormindo aí. Olha só que girafinha bonitinha. Será que pode sentar aqui em cima, gente? É. Olha essa enfeite. É. É. Aí o cara vai ali. Aí ela vai no meio. Eita de lado esse negócio. Eita de lado esse negócio. Deu bem. Yes! Ta aí? O cara está indo do lado hoje. Meu Deus. Por que ela está caindo para frente? Se tem que ir para frente? Sim, mamãe. Que bonitinha, mãe é! O cara está calando, gente. De balançar assim. Olha. Quando for para frente, ele vai para frente. Quando for para trás, ele vai para trás. muito bem lembrado muito bom olha só gente tem que vir de manhã mesmo café da manhã mesmo você queria vir à tarde porque eu fiquei com medo de não ter vaga de manhã porque de manhã é que você tá meio concorrido né graças a Deus do saber não é como se você quer ir lá também ó meu Deus você quer descer não quer mais vir na rede a irmã tá vindo ó irmão vai sentar na rede ai irmão ai meu Deus meu Deus meu Deus balança bem alto balança alto não dá não mexe ó falando força aqui gente não vai ó ó ó ó me tirar da rede gente aí fizeram de motor para ficar balançando olha só que tem a branca de neve e os sete anões ali hein E aí o está aqui ó pronto para tirar o o que uma foto E aí muito bom e aí você quer tirar também isso aí lá ai mamãe muito bom e o cara disse que vai pegar um chapéu pode ser seu ou você quer cá ela não fica é muito grande para a cabeça delas daqui é para cá ó só que pode pisar nesse negócio pode a gente pode aí então tá do alto esse é de vozinha o rosinha combina com você e o cara vai montar no trator pela primeira vez gente olha só que legal aí sobe aí meu Deus esse negócio é fofo em chegar uma vaca aqui vai comer tudo e agora como que vai ranchum eu preciso de um caminhonete que faz isso com que no caso não é uma caminhonete é um trator aqui hein bem louco galera olha só o pai não aguentou que subir no trator também gente olha olha só cocô tem um chapéu assim na minha filha é você vai virar no cinto também opa gente agora nós estamos explorando o local depois tem cheiro a barriga aqui né mas tá super cheio com muito 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 bom até aí o cara me surpreendeu né gente sim comer uma fatia de pão não comeu bastante também brincou bastante também nossa mas aqui tem bastante coisa de olha só tem um tratorzão um tratorzão ali também ó colheitadeira legal hein então as comidas daqui é gostosa porque eles fazem aqui e colhe tudo aqui e prepara tudo aqui né pai vocês entenderam né gente ó que tá escrito é só o sábado e domingo de manhã e tarde muito bem o cara tá aprendendo a ler gente olha o cabelo dela como que já tá gente de tanto que tá suando ou onde aqui pede café pede café é o café que a gente tá tomando olha só né aí lá meu Deus que que você vai fazer vai trabalhar tá calor demais né aí lá tá muito ai mas gente a gente vai finalizando o vídeo por aqui porque a gente já explorou todo o local aqui né Espero que vocês tenham gostado muito deixa muito like se inscreve no canal e ativa o Sininho e até o próximo vídeo tchau 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 E aí